Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje temos um Get Ready With Me com vários famosinhos da internet, quer sejam produtos que já são famosos assim há muito tempo ou produtos que recentemente têm sido muito falados nas redes sociais. Temos aqui produtos desde este Wow Color Wow Dream Coat, temos Laura Mercier. Portanto, vários produtinhos que vocês de certeza já viram por aí nas redes sociais e portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu não tenho produtos para todas as categorias, mas tenho para a grande maioria delas. Alguns são assim, famosinhos mais old school, outros são mais recentes, mas vamos então começar. Vou começar por utilizar este primer aqui, que é o NYX Marshmallow Primer. Ele teve super remoda há uns tempos atrás e então vou começar por utilizar. Gosto muito deste primer, é um produto que eu já conheço há algum tempo e que tenho vindo a utilizar. Recentemente até tive um casamento e utilizei este primer e a maquilhagem ficou impecável durante horas. Portanto, é um produto mesmo top. E também me assi um cheirinho meio... Eu acho que não cheira bem a marshmallow, mas cheira tipo a pastilha elástica. E o look de hoje vai ser mesmo makeover total, por isso ainda tenho um bom cabelo ainda ao natural. Porque há um produtinho que eu comprei super influenciada pelo Tik Tok. Portanto, mais no final do vídeo vocês vão ver. E agora passamos para a pele. Vou utilizar então este CC Cream da It Cosmetics. Que eu tenho há algumas semanas, inclusive até já fiz uma review a utilizar este CC Cream durante o dia inteiro pelo Instagram. E tenho gostado muito de utilizar. Ele é mesmo assim tipo uma sunapão. E portanto é este que eu vou utilizar hoje. Então, a review que eu partilhei pelo Instagram foi uma first impressions. Portanto, era a primeira vez que eu estava a utilizar. E hoje em dia já utilizei assim muitas vezes no meu dia-a-dia. E já tenho assim uma opinião bem formada para abordar. Ele tem assim uma cobertura leve a média. E ele até dura bastante ao longo do dia. Ele tem assim uma camada muito fininha. Portanto, é super confortável na pele. As únicas zonas onde ele sai um bocadinho é nas zonas onde naturalmente costuma sair a base. Para mim que tenho pele mista. Que é aqui na zona à volta da boca e também um bocadinho aqui na zona do meu nariz. Até porque os óculos e tem mais então também ajuda um bocadinho mais a sair a base. Mas assim, para quem gosta de bases, barras, em este caso isto é o CC. Portanto, tem benefícios também para a pele. Mas quem gosta assim de produtos leves, de aglomento natural, vai amar de certeza este produto. E caso tenham curiosidade, o meu é na cor Fair. Que eu acho que é a minha cor agora. Que ainda nem fiz praia. Agora, vamos passar para o corretor de olheiras. Eu não tenho assim um produto muito recente e muito viral do TikTok, barra, redes sociais. Recente. Pelo menos se cá tudo basta uma rocha. Mas digam-me se há alguma coisa assim mais recente. Só que eu tenho utilizado ultimamente estes dois que eu acho que são famesinhos da internet já há muito tempo. Que é o NARS Radiant Creamy Concealer e o Burn This Way da Too Faced. Eu acho que hoje vou para o Burn This Way da Too Faced, que ele acaba por ser um bocadinho mais hidratante. Eu estou com a parte um bocadinho mais checa, portanto acho que vou optar por este hoje. Honestamente, eu também acho que algumas categorias, ultimamente, não têm havido assim muitas novidades nem muitos produtos famosos. Também porque o vibe ultimamente tem sido mais clean make-up, então maquilhagem é mais leve. Por isso é que eu acho que os produtos de pele, de lábios e até de pestana, acabam por ser assim os mais famosinhos. Agora, normalmente eu iria matificar já o rosto, até porque eu costumo utilizar bronzer e blush em pó. São os meus preferidos. Só que super influenciada, mas super influenciada pelos redes sociais. Eu comprei estes dois, blush e iluminador líquidos da Shola Tilbury. Que o blush, ele é o Glowgasm Beauty Light Wand e o iluminador é o Hollywood Beauty Light Wand. Eu comprei até isto, era um kit de Natal assim pequenino para experimentar e então vamos lá utilizar. Eu já o utilizei algumas vezes. Acho novamente que, e um bocadinho alinhado com aquilo que têm sido as tendências ultimamente, é um produto assim para quem gosta de um acabamento mais natural, porque ele fica mesmo super subtil na pele e eu vou começar aqui por utilizar o blush. No início da primeira vez que eu o utilizei, tive imenso tempo a tentar tirar o produto, às tantas eu achava que o meu tinha vindo estragado ou assim, mas se vocês tiverem este produto ou se forem comprar e utilizarem pela primeira vez, é mesmo preciso ter um bocadinho de paciência até ele começar a sair. E acho que eu vou meter um bocado mais. Vamos tentar fazer este resultado. Não sei se vai correr bem. E assim, este produto, ele dá para utilizar só por si. Eu normalmente quando utilizo produtos líquidos, normalmente gosto de selar com produtos em pó e portanto eu costumo utilizar mesmo um blush em pó, mas se quisessem, podiam utilizar só mesmo este produto. Quem gosta assim de um acabamento mais natural? Ai, mal de ter metido mais, mas enfim, vamos só aceitar. Na realidade vocês acabaram de entrar num tutorial de Matatu. Não, vamos resolver isto. Agora vou então utilizar o que é iluminador, né? Eu vou ser sincera, eu fico com dó de utilizar estes produtos, eu utilizo muito poucas vezes, porque eles foram tão caros que eu fico com dó de usar, sabe? Fica assim, e se eu precisar para um momento especial? E depois acaba por não utilizar muito no dia a dia, apesar de eles serem super naturais e bonitos para utilizar no dia a dia. Ultimamente tenho gostado muito de utilizar este truque que é puxar o iluminador para a parte de baixo da sobrancelha. Fica mesmo bonito. E pronto, vão ver que dá a ser um efeito super glow e natural à pele. Sim, se eu quisesse podia só matificar aqui a zona das olheiras e zona T, fazer assim um olhinho básico e sobrancelhas e a make ficava pronta, quem gostar assim de me levar mais clean make-up. Mas eu hoje vou experimentar mais produtos, portanto foi muito a continuar. Então, eu normalmente agora não iria finalizar já já a pele, iria para os olhos, só que como estão aqui muitos produtos líquidos e eu gosto de matificar logo a seguir a aplicar os produtos líquidos, vou então começar a matificar o rosto e a finalizar a pele. Vou então utilizar este pó super famoso, que apesar dele não ser assim um produto famoso recentemente, ele já é muito famosinho há muito tempo, que é o Translucid Powder da Laura Mercier. Assim, eu já tinha experimentado este produto há muito tempo com uma amiga minha tinha e então eu experimentei o dela e amei, mas só recentemente é que acabei por ganhar coragem de comprar um pó tão caro e então tenho utilizado muito ultimamente. Ele realmente é incrível, é um pó com imensa qualidade, mas é assim um bocadinho de overpriced, na minha opinião, mas não deixa de ser incrível. E ultimamente não tenho utilizado assim muito, muito pó, porque gosto que a pele fique assim com algum viço, então este pó translúcido vou utilizar assim mais na zona das olheiras e a minha zona de teca é mais oleosa. E depois toda esta parte aqui de blush, contorno e iluminador, vamos depois matificar com produtos em pó, ou seja, blush em pó, bronzer em pó, imendor em pó. Na minha opinião, aquilo que acaba por tornar este pó translúcido mais especial é o facto de ele não ser totalmente branquinho, ele tem assim um tom meio verde e por isso eu acho que ele acaba por resultar muito bem, porque ao contrário dos pós translúcidos brancos, que acabam por ficar brancos quando se tira foto com flash, este aqui é muito seguro, portanto tanto fica bem para utilizar num evento de dia como num evento de noite. O que assim, para casamentos e festas é ótimo, porque um casamento normalmente começa dia e acaba de noite, então acaba por ser um produto que resulta muito bem para essas ocasiões. E agora para bronzer vou utilizar este aqui da Makeup Factory, que é o Mineral Glow Bronzer, que eu tenho gostado muito de utilizar, ele é assim super subtil e fica muito bonito agora para o verão. E eu sinto que ele não marca muito, portanto acho que fica mesmo dentro desta vibe de clean beauty. Agora para o blush eu tenho aqui duas opções, tenho o da Aura by Helena Coelho, que é um blush assim rosinha com brilhos, que eu adoro, é super bonito. E depois tenho aqui este da Dior, que é o 001 Pink, que este blush foi assim todo um hype. E eu honestamente gosto imenso dos dois, tenho utilizado muito os dois no dia-a-dia e portanto são dois produtos incríveis, super recomendo. Tanto este da Dior como o da Aura by Helena Coelho. E eu acho que hoje vou optar por este aqui, porque como tem um golozinho, acho que vai ficar melhor com esta make que está a ficar assim mais iluminada. Apesar de que no dia-a-dia acabo para optar muitas vezes por este. Aliás, eu já utilizei acho que este blush no tutorial aqui no canal, portanto eu vou deixar também o link lá em baixo para que vocês possam ver. E eu vou aplicar só assim mesmo, um bocadinho, que é para, como nós já colocámos o blush líquido, também não quero que fique too much, então vou só colocar assim um pouquinho. E este blush quase que acaba por funcionar já como blush e iluminador ao mesmo tempo, como tem um brilho muito bonito. E agora, para fixar aqui este iluminador líquido que colocámos anteriormente, vou utilizar esta paleta com iluminadores da Dior, que é a Dior Backstage Glow Palette, que eu gosto imenso. Ela, por acaso, ultimamente nem tem estado assim tão famosinha, mas eu acho que ela é daqueles produtos de criação famosos há algum tempo. E, honestamente, eu ando super fã dos produtos Dior em geral, gosto imenso. E então vou colocar só um pouquinho também aqui para fixar o iluminador. Porque eu não gosto assim quando a uma colhagem não fica selada, sinto que não dura muito tempo, pelo menos na minha pele. Apesar de dar um efeito mais natural, normalmente gosto sempre de selar os produtos líquidos com produtos em pó. Então, agora vou passar para as sobrancelhas e sombras. Como eu não tenho assim produtos muito famosos, barra, trendy, vou utilizar estes dois que eu adoro. Para fazer as sobrancelhas vou utilizar o NYX Feel & Fluff. E para sombras vou utilizar esta peça da The Beauty, que é a Nude. E vou utilizar também, se calhar, um bocadinho desta aqui, da Urban Decay Store. E vou cortar esta parte e já volto. Sobrancelhas e matelhagem de olhos pronta. E agora vamos só passar então para a máscara de pestanas, que eu até tenho aqui várias opções. Inicialmente ia trazer a Sky High da Maybelline, que é uma máscara de pestanas que eu adoro. Tenho a versão normal e à prova d'água. E ela ficou assim, super, super famosa nas redes sociais. Só que eu tinha aqui esta máscara de pestanas para experimentar, que é a Lash Clash da Yves Saint Laurent. Que eu tinha ali à parte para experimentar já há algum tempo. E então acho que este é o vídeo perfeito para experimentar. Porque ela também ficou assim, muito famosa e super popular nas redes sociais. E portanto eu queria experimentar aqui pela primeira vez com vocês. E eu tenho inclusive amigas que têm esta máscara de pestanas e que adoram. Por isso eu já estava assim, mega curiosa para experimentá-la. E esta máscara faz pestanão. Estão a ver a diferença que faz. Aqui já tenho e aqui ainda não tenho. E mesmo assim estou com eyeliner preto em gatinho. Portanto dá para ver menos, mas eu acho que vocês conseguem perceber a diferença. Esta máscara de pestanas é um lance. Estou a gostar muito. Depois também eu vou continuar a utilizá-la. E também posso passar feedback pelo Instagram ou assim. E agora vamos passar para os lábios. E para os lábios eu trouxe esta sugestão que é o Lip Liner Pillow Talk da Charlotte Tilbury. Que ele é super famosinho. Tanto o lip liner como o batom. Eu tenho ambos, mas gosto particularmente do lip liner e utilizo até mais o lip liner do que propriamente o batom. E trago aqui também este batom da Maybelline que agora está super na moda. Que é o Maybelline Vinyl Ink. Que ele é um batom que apesar de ser de longa duração e de fixar, ele tem um comimento mais hidratante e mais brilhante. Como sabem, normalmente os batons de longa duração costumam ser matte. E então este traz a proposta de ser de longa duração, mas ser assim um bocadinho mais brilhante e hidratante. E eu tenho experimentado e tenho gostado muito. O meu é na cor 15 Peachy. E agora o batom tem que secar só um pouquinho. Eu já vos mostro se ele transfere. E agora vamos passar para o cabelo. E este produto eu comprei assim, mega, mas mega influenciada pelas coisas que eu vi nas redes sociais. Que é este produto aqui que é o Wow Color Wow. Dream Coat Supernatural Spray. Basicamente isto é um spray que promete impermeabilizar o cabelo. Ou seja, ele mesmo com a chuva mantém-se esticado ou encaracolado, caso vocês encaracolem. E portanto ele protege, digamos que, o styling do vosso cabelo. Eu tenho utilizado este produto assim, sempre que eu estico ou que faço ondas utilizo este produto. Eu sinto que uma das propostas dele é tirar o frizz. E eu acho que isso ele não consegue fazer na totalidade do meu cabelo. Porque é muito, como podem ver, é assim um bocadinho bastante frizzado na realidade. E portanto eu sinto que ele na totalidade não tirou o frizz. Mas sem dúvida que ajuda o cabelo a aguentar mais tempo. Quer seja esticado, quer seja com as ondas. Portanto é um produto mesmo que é dos meus preferidos deste vídeo. Entretanto depois vou fazer-vos um top 5 deste vídeo. E este sem dúvida que é um deles. E por isso aquilo que eu normalmente faço é utilizar um protetor de calor. Protetor de calor sempre. Eu ultimamente tenho utilizado este e já recomprei mais do que uma vez. Que é o Carastase Nutritivo Nectar Térmico. Porque ele é um protetor em creme. E eu sinto que ele ao mesmo tempo que protege, ele também dá uma hidratação e um certo brilho ao cabelo. Portanto eu gosto imenso deste protetor de calor, né? E depois eu passo então o Dream Coat. Assim por cima. Ou é assim um spray. Portanto espalha-se muito facilmente. E agora vou então esperar só que o cabelo seque assim um minutinho. Vou fazer o styling. E já venho para vos mostrar o resultado final. E está então agora aqui o resultado final. Estão a ver que o cabelo fica assim com muito menos frizz. Ainda tem um bocadinho. Porque o cabelo tem muito frizz. Mas fica com muito menos. E ele ajuda também muito a esticar. Portanto eu adoro este produto. Ai que morrinho que está aberto. E ele é só ao batom. Vou-vos mostrar agora se ele transfere. Ele transfere assim um bocadinho nada. Vou tentar mostrar-vos. Ele transfere assim um bocadinho nada. Muito pouco. E ele é bastante confortável nos lábios ao longo do dia. Precisamente por não ser super matte. Torna-se bastante confortável. Eu vou partilhar aqui com vocês o top 5 de todos estes produtos. Na realidade eu gosto de todos eles. Mas assim, eu acho que estes 5 acabam por se destacar. E são aqueles que eu mais tenho utilizado ultimamente. Então, vou começar por dizer então este aqui de cabelo. Que é então o All Color, o All Dream Coat. Que como podem ver, eu noto mesmo que faz a diferença do meu cabelo. E assim, eu não tenho cabelo nada fácil. É um cabelo que tem raiz oleosa, que é seco nas pontas, que é pintado. Que tem alopecia, que tem 3 mil coisas. Portanto, não é um cabelo fácil. E então, eu sinto que este aqui resulta. Não me faz mal ao cabelo. E portanto, é um produto que eu adoro. Depois, tenho também de recomendar este produto aqui da It Cosmetics. Que é o CC Your Skin But Better. Que é um produto que eu acho que acaba por ser versátil para vários tipos de pele diferentes. E como ela acaba por ser tão leve e tão confortável. Parece mesmo assim uma segunda pele. Eu acho que muitas pessoas vão gostar e vão se adaptar a este produto. Portanto, é um produto que eu super recomendo, adoro. E vou utilizar, sem dúvida, muitas vezes no meu dia-a-dia. Depois, eu também acho que já não conseguia viver sem este pó da Laura Mercier. Que é então o Translucid Lose Setting Powder. Porque ele é assim mesmo, incrível. Como eu vos expliquei, ele como não é branco, transparente, não reflete em flash. Portanto, é o pó perfeito para aqueles dias super longos. Começam de manhã e acabam à noite em que tem um evento. Ou que é um casamento e a máquina tem que durar o dia todo. Portanto, este pó é mesmo incrível. Ele mantém a maquilhagem no sítio o tempo inteiro. E depois, vou então recomendar-vos o combo de lábios. Porque eu adoro este combo, acho que fica mesmo, mesmo giro. Que é então o lápis de Charlotte Tilbury. Que eu pessoalmente adoro a fórmula deste lápis e a cor. Acho que resulta super bem no meu tom de pele. E gosto muito do facto dele não ser nem demasiado cremoso, nem demasiado mato. Então acaba por ser muito fácil trabalhar com ele. Apesar de ele ser assim, um bocadinho caro, acho que é mesmo de muito boa qualidade. E depois, este botão aqui da Maybelline também é incrível. Porque apesar de ser de longa duração, ele não é totalmente, não transfere como eu vos mostrei. Mas ele é de muito longa duração. E ele é muito confortável nos lábios. Eu não sinto os lábios a repuxar, não sinto os lábios checos, sinto os lábios hidratados. E eu acho que dá sim um tom super bonito aos lábios. É assim, esta gama tem imensas cores diferentes. Portanto, desde tons mais nuda, tons mais vibrantes, com o santo gosto de cada um. Portanto, gosto mesmo muito, muito desta fórmula. E honestamente também aqui outros produtinhos que eu super voltaria a comprar e que vou utilizar muito no meu dia-a-dia. Mas pronto, escolhi este top 5 para vos dar de recomendação. E portanto, foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá embaixo o vosso comentário. Suscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.